Quero chamar sua atenção agora porque a gente vem falando muito da vacina da gripe, né? E os cuidados, os reflexos, os números têm assustado porque as hospitalizações por gripe estão crescendo no estado. Os casos graves aumentaram em Santa Catarina, 56% em comparação ao ano passado é bem considerável. E por isso, ó, que a Isabela Correia volta aqui ao vivo pra conversar com a gente, diante desse dado e também, né, a preocupação, existe um alerta. A gente tá falando muito de vacinação, né, Isabela? É o caminho pra barrar esses casos mais graves. Com certeza, Sabrina. E a preocupação por parte do governo do estado é porque essa cobertura vacinal, ela tá muito baixa em todo o nosso estado de Santa Catarina. Pra gente ter uma noção de como que tá essa situação, até o momento foram vacinadas quase 800 mil pessoas. Só que isso representa, gente, apenas 30% do que é necessário em todo o estado de Santa Catarina, quando a gente fala, é claro, do público-alvo, esse grupo prioritário que tem o direito à imunização contra a gripe de forma completamente gratuita. A gente também tem os dados relacionados aqui à Joinville, o último que nós tivemos foi depois daquele dia D de imunização. Aí, no total, gente, cerca de 45 mil doses foram aplicadas até agora. Só que o público-alvo chega no total de 214 mil pessoas. O novo levantamento deve ser publicado ainda hoje até o finalzinho deste dia. Aí, quando a gente fala sobre a questão da vacinação um pouco abaixo do esperado, reflete diretamente na ocupação hospitalar de pessoas que acabam, né, contraindo essa doença e vai ela um pouquinho aumentando, né, até chegar a esse nível de precisar de internação em hospitais. Então, como a Sabrina disse, teve esse aumento, né, gente, de 56% em relação ao ano passado. Dos casos notificados, né, de síndromes respiratórias graves, até o momento, gente, 245 notificações. Só que se comparado com o ano passado, em 2022, foram 157 durante todo o ano. E a gente já tem esse total que passa apenas agora, né, nesse mês de maio. E isso, é claro, também preocupa principalmente a Secretaria de Saúde, a DIV, porque os principais casos de pessoas que têm essa doença, né, que contraem a gripe de forma mais grave são os idosos de 60 anos de idade. Mas também tem também aquelas crianças que estão tendo essa doença e algumas delas, infelizmente, até já perderam a vida. A gente vai agora ouvir o João Augusto Fucchi, que é o diretor da DIV de Santa Catarina, e dá mais detalhes sobre a nossa situação. Quase 50% dos casos estão concentrados em crianças abaixo dos 9 anos de idade e idosos acima de 60 anos. Da mesma forma, esse perfil se repete nos óbitos, principalmente com pessoas acima dos 60 anos de idade, embora também vimos três óbitos acontecendo em crianças menores de um ano de idade. Todo esse cenário, acho que faz lembrar a importância da vacinação. Estamos no andamento da campanha de vacinação contra a influenza e, infelizmente, a procura pela vacina ainda é muito baixa. As coberturas atualizadas aqui no estado giram em torno de 30% e, quando a gente olha especificamente para o grupo de crianças, a gente tem aí uma cobertura vacinal ainda abaixo dos 20%. Para idosos, a cobertura gira em torno de 35%, 36%, ou seja, muito longe daquela estipulada de 90% para que a gente consiga proteger essa população dos grupos vulneráveis e prioritários. Então, fica aí esse alerta. E, principalmente, a você, morador de Joinville, que é desse grupo prioritário, a vacinação segue e está com essa campanha até o dia 31 deste mês pelas unidades básicas de saúde da família, cada uma com seu horário de atendimento específico e também na sala central de imunização. Sabrina, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Isabela. Olha, duas observações. Logo, logo vai ter que abrir para todo mundo poder se vacinar, já que a procura não está sendo esperada, porque tem pessoas em outras situações que querem tomar vacina, mas ainda não se quadram no público-alvo. E, talvez, começaram a sensibilizar o Ministério da Saúde para antecipar essa campanha de vacinação. O sul do país esfria mais cedo. Isso é característica do nosso clima. E aí, talvez, começaram a pensar, porque o pessoal já está gripado, as crianças já estão gripadas. A gente fala, ó, de UPAs lotadas há mais de um mês. Então, claro, fica também, quem sabe, esse estudo para levantar essa bandeira aí e essa campanha de contra a gripe iniciar antes para a gente aqui.